O senhor nem se importou. Não estou reconhecendo mais, pai. Está sempre ausente, desinteressado. Eu sei que está sofrendo, mas o senhor precisa reagir, pai. Me deixe te ajudar. Podemos passar por isso juntos. Por favor, minha vida. Deixa eu tocar sozinha. Por favor, minha vida. Por favor, minha vida. Eu sei que está sofrendo com a peça. A peça, por favor. Eu sei que está sofrendo com a peça. Eu sei que está sofrendo. Só queria saber o que tem de tão interessante no teto dessa tenda. Desculpe. Tanta coisa na cabeça. Eu sei, meu amor. Vem pra cá, vem. Vem. A saudade que eu estou é melhor a não chegar muito perto. Pensando bem, é melhor não mesmo. Eu fico aqui pensando. Não sei como é que eu consegui enfrentar tudo isso sem você ao meu lado, Zipora. Foi muito difícil pra mim. E para os meninos também, mas... Eu sabia da importância de tudo que Deus estava fazendo através de você. Ele quer fazer de nós uma grande nação, meu amor. Nossa, eu... Fico até nervosa de saber que ouviremos a voz do Senhor. Não se preocupe. Faz tempo que eu e ele conversamos e ainda estou aqui, não estou? Mas você está acostumado. Mas me conta. Diz. Como é que é a voz de Deus? Você saberá em breve. Moisés. 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 Amém.